Bom, precisamos falar sobre o colossal John Adolfo Arias. Parece que ele realmente vai terminar a temporada no Fluminense. O John Arias que, sem sombra de dúvidas, eu acho que foi o maior destaque da temporada foi o John Arias em 2024. Um dos maiores destaques. O que o John Arias faz aqui no Brasil, a gente não tem ninguém que faça igual. Tem pessoas que fazem parecido um pouco ali, por exemplo, o Luiz Henrique do Botafogo tem se destacado muito. O Luiz Henrique é um jogador que, apesar de não ser tão forte, é um jogador que consegue sair de marcação de três jogadores em cima dele. Ele tem feito muito isso no Botafogo. E o John Arias é um jogador que consegue fazer isso. Sob pressão ele consegue sair ali, às vezes você vê três, quatro caras em cima do John Arias ele saindo com a bola. E não cai, né? É um cara muito forte e se cuida muito. Eu acho que em questão de performance, o John Arias é o melhor do Brasil. Físico. Quando foi a última vez que o John Arias se machucou? Você lembra? Eu acho que desde quando ele chegou aqui ele nunca se machucou, o John Arias. O Luiz Henrique, assim que ele chegou no Botafogo ele já se machucou. Então, assim, é óbvio, não foi uma lesão séria, mas ele teve alguns dias ali fora dos gramados. Galera, desculpa, provavelmente não vai ser a primeira vez que eu vou tossir. Eu vou tossir outras vezes também, porque eu estou com a tossezinha meio chata. Mas, enfim, saiu a notícia no GE que o John Arias vai continuar no Fluminense, né? Como você pode ver aqui, o GE publicou. E ele provavelmente vai ficar até janeiro. E o Fluminense recusou a proposta de 12 milhões de euros, cerca de 74,7 milhões de reais pelo John Arias. E uma coisa muito interessante que o GE publicou aqui, que até então a gente não sabia dessa notícia, era isso aqui, ó. Calma aí, a gente vai falar do John Arias e seu pai daqui a pouco. Aqui, ó. Arias recebeu com bons olhos a oferta dos turcos e deixou a decisão nas mãos do Fluminense. O jogador e o presidente Mário Bittencourt têm um combinado de que toda proposta seria considerada a partir de 10 milhões de euros, o que é o caso dos turcos. Ou seja, foi combinado entre o John Arias e diretoria que a partir do momento em que chegasse a uma proposta de 10 milhões de euros, iria ser escutado e ia ser, né, obviamente discutido sobre isso. Eu acredito, eu acho, tá? A minha opinião é que é muito pouco 10 milhões de euros um jogador igual o John Arias. Mas a gente precisa lembrar também outra coisa muito importante. O John Arias hoje, deixa eu confirmar aqui, mas ele tá com 26 anos, o John Arias. O John Arias não é mais um garoto novo e uma promessa que pode explodir o potencial. Não, o John Arias está explodindo o potencial dele agora. Com 26 anos, a tendência é que você comece a fazer a curva do baixo desempenho. E os clubes da Europa, quanto mais novo, melhor pra eles. Então, assim, eu acho muito difícil um Barcelona, por exemplo, chegar e falar assim Ah, eu quero comprar o John Arias. Desculpa. Porque não é o perfil de contratação dos times grandes da Europa. Tá? Então, assim, é mais perfil Alta Sarai, o Zenit, quando veio tentar contratar ele. Mas... Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Primeiro pra dizer, como tá no título, provavelmente, que o John Arias foi a melhor contratação da temporada do Fluminense. Como assim contratação? Sim, o John Arias não ter saído foi o melhor reforço que o Fluminense conseguiu em 2024. Foi o melhor reforço. Ele e Thiago Silva. Vou botar o Thiago Silva nesse bolo também. E, assim, eu acho que algumas coisas levaram ao John Arias não querer, ou não querer não, né? Mas deixar o Fluminense decidir o futuro dele, pelo menos esse ano. Uma das principais coisas, na minha opinião, é isso aqui, ó. O John Arias foi pai agora, recentemente, de uma menininha. A gente fica muito feliz aí que o John Arias consiga, de fato, ser muito feliz com a sua filha, né? Porque depois que você é pai, você muda completamente a sua vida. Mas o John Arias, galera, eu quero falar uma coisa com vocês. O John Arias é um cara... Eu vou até botar a foto dele aqui, mas, ó, pra você entender o contexto que eu tô falando. Antes da gente continuar... Achou que eu esqueci, né? Deixa aquele like aí, se inscreve no canal. Não se esqueça, galera, é muito importante. Ativa as notificações aqui do canal. Tem um sininho aqui embaixo. É só você clicar, ativar as notificações, que todo vídeo que eu publicar, você vai ser o primeiro ou a primeira a saber. Combinado? Vamos lá. O John Arias é um cara... Isso não é achismo, meu. É informação que eu tô te dando aqui agora. Eu já falei isso em outros vídeos também. O John Arias é um cara que não trabalha só por dinheiro. Ele não é jogador só por dinheiro. O dinheiro é uma coisa muito importante, óbvio, na vida de todo mundo. Mas o John Arias é um cara que se importa muito com a família dele, sabe? Religião, cultura, política. Então, tanto que quando o Zenit veio contratar o Nino, ele não quis sair. Ele quis continuar. Independente. Ele não quis nem ver a proposta. Ele falou, pra Rússia eu não vou. Tava tendo aquela questão de guerra lá. E o Zenit nem a Champions tava disputando por causa disso. saiu de alguns campeonatos. Ele não quis ir. E agora, a Arábia também, ele falou que não vai. Então, assim, nós encontramos, o Fluminense encontrou um jogador de extrema qualidade que o mundo não conhecia e lançou o John Arias pro mundo. John Arias hoje é um dos principais jogadores da seleção da Colômbia. John Arias hoje é um dos principais jogadores do futebol sul-americano. entende? E esse cara que vocês estão vendo aí, cara, eu digo assim, Carlos, tá? A minha opinião é um dos maiores que já passaram no Fluminense. E não por título, por status, não. Por ser humano. Por desempenho. Por ajudar o clube. É um cara que trabalha calado e tá ali sempre disposto a ajudar o clube. então o John Arias ele, de fato, o que eu queria assim pro John Arias, obviamente o que eu quero não é de repente o que ele quer, acho que o Fluminense desse um salário que ele receberia lá fora, tipo, um milhão e meio, dois milhões, ah, mas como é que o Fluminense vai arrumar dois milhões, irmão? Não sei. Pede pra torcida, super bet, já falei aqui outras vezes sobre isso. Arruma patrocínio e paga o cara, então pega três caras ali, quatro caras que não tá jogando nada e manda embora, pega o salário e bota na conta do John Arias. Gabriel Pires, cadê o salário do Gabriel Pires, o Renato Augusto que tá lá que não faz nada, o Douglas Costa, pega o salário desses caras e paga o John Arias. Fala aqui, John Arias, tem mais de um milhão na sua conta todo mês. Aí vira ídolo, sua família já se acostumou com o Rio de Janeiro, tem isso também. Eu acredito que esse fato dele ter sido pai agora pode ter deixado ele mais um tempinho aqui no Fluminense. Talvez fique até mais tempo, a gente não sabe, de repente não chega a proposta daqui a um ano. Na verdade, daqui a menos de um ano, até acabar esse ano, já estamos quase no mês 10, no mês 9 já. Então assim, aí tem outro ponto. Se o John Arias não tiver proposta é porque também não tá muito bem. Mas ainda assim, o John Arias, o que eu queria era isso, ele no Fluminense. Eu queria que ele ficasse no Fluminense, queria que ele tivesse um salário muito alto, maior, se possível, pra que ele não saísse, porque é um cara assim, fantástico como pessoa, isso é o que as pessoas falam do John Arias lá no CT, Fluminense, e acima disso tudo, ele ajuda demais a instituição. E o cara que ajuda a instituição, eu pago o pau mesmo, eu sou tricoludo, eu sou, acima de qualquer coisa, eu sou tricolor. e a partir do momento, independente do jogador, se o jogador tá prejudicado na instituição, se o técnico tá ajudando a instituição, não tá ajudando, tem que sair. Foi o caso do Fernando Diniz, por exemplo, cara, eu fiz incontáveis vídeos falando bem do Diniz, ele é o melhor técnico da América, muito inteligente, gênio e tal, eu fiz vários vídeos assim, e fiquei muito triste quando ele saiu. Eu fiz vários vídeos pra ele sair também, vários não, vai, eu fiz uns três vídeos pra ele sair, pedindo a saída dele, eu fiz os três vídeos. Mas aí, por que que eu comecei a fazer o vídeo? O primeiro vídeo que eu fiz do Diniz, eu lembro até hoje, foi, eu pedi a saída dele, foi quando eu entendi que ele não queria, ou que ele não conseguia ajudar mais o Fluminense. Na verdade, que ele não queria, né, ele tinha a opção de continuar, ele teve várias oportunidades pra continuar no Fluminense, ele não quis. E a partir do momento que o cara, que o jogador, ou o treinador, ele prejudica o presidente, seja lá quem for, a instituição, a gente pede a saída. Mas, quando a gente encontra jogadores igual o Cano, por exemplo, o que que você vai falar do Cano, irmão? O Cano trabalha pra caralho, a informação que a gente tem é que o Cano trabalha muito, trabalha assim, incansavelmente, ele tá agoniado pra sair dessa situação, o Germán Cano. Quantas alegrias o Germán Cano já trouxe? Quando que você viu a notícia que o John, o John Kenney, já ia falar o John Kenney, lembrei de balada, já associou o nome. Mas, quando que você viu uma notícia do Germán Cano, ou do John Ares, na balada no Rio de Janeiro? Ah, mas é casado. Eu sei, tem vários caras casados que vão pra balada. A gente sabe disso. Jogadores de futebol, então, nem se fala. Resenha, vizinha, privada, sempre sai alguma coisa. Mas e aí? Você já ouviu falar alguma coisa do Ares e do Cano? São dois jogadores que honram a camisa, respeitam essa instituição, dentro e fora de campo. Esse é o mais importante pra mim. E o John Ares e o Cano fazem isso desde quando pisaram no Fluminense. Bota nos comentários a sua opinião, deixa seu like, se inscreve no canal, tamo junto, vamos pra cima. Saudações, tricolores, e até o próximo vídeo.